Quando comecei, nem sempre foi fácil encontrar quem confiasse em mim. Mas logo no início, não esqueço de quem me abriu as portas. Fui andando com os projetos e ganhei a confiança dos meus clientes. E quando menos esperava, dei-me salto nos meus negócios. Mas por mais voltas que a vida dê, há um sítio onde volto sempre e deposito toda a minha confiança. Esteja onde estiver, o Banco Ieto está de portas abertas para si. Fale connosco e descubra porque cada vez mais clientes confiam em nós. Banco Ieto. Tradição e inovação.